MESTRE NAZARENO Dizia Mestre Nazareno a seu discípulo atento Não saia de sua boca nenhuma palavra torpe Mas apenas aquela que for boa para a alma em crescimento E assim, transmita sempre a graça e o bom sentimento A todos os que ouvirem aos sons que de sua boca saírem soltos ao vento Já lá vão alguns bons anos Quando ouvi uma palestra da querida e saudosa Elze Dubugras Aquela mesma que mantinha uma série de artigos na revista Planeta Na época eu costumava gravar todas as palestras Todos os cursos que participava E nesta em especial fiz várias anotações E hoje gostaria de dividir com você Ela dizia naquela ocasião que no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo se fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Uma praga arrogada verbalmente Segundo o pessoal que trabalha com magia É mais do que o simples desejo de prejudicar alguém A palavra falada é o veículo que conduz e transfere o malefício à vítima O som vocal é, na verdade, o mais antigo dos símbolos Os animais o imitem O cachorrinho late O gatinho mia Alguns animais grunhem Os homens vociferavam os sons Vogais E dali Daquele princípio Nasceram as palavras Que depois se transformaram em sentenças E por fim Todas as línguas que são faladas neste vasto mundo de Deus Existem diversas hipóteses para explicar Como os sons nasceram e evoluíram Segundo alguns estudiosos do assunto Eles teriam se iniciado com os gritos de medo Gemidos de dor Urvos de raiva É o que nós verificamos nos animais Depois foram acrescentados à linguagem humana Sons que eram produzidos por animais Começaram a imitá-los como papagaios Depois começaram a reproduzir sons provocados por objetos Pedras que caíam Raios Até que Pelo uso constante Os sons transformaram-se em Palavras Porém Os primórdios de uma linguagem estruturada Só ocorreram o dos homens Por estar vivendo em comunidades Criaram Instintivamente Meios mais eficientes de comunicarem-se entre si A população A população A população E comunidades Nômades Que vagavam pelos desertos Pelas florestas Passaram a viver em zonas Sempre mais distantes E começaram a mudar de hábitos alimentares Os costumes Aqueles idiomas que falavam lá no passado Começam a sofrer transformações Os homens a se mudarem Tornam-se diferentes uns dos outros Segundo o Gênesis Bíblico Antigamente todos falavam de forma semelhante Ele diz E era a terra De uma mesma língua De uma mesma fala E então os homens resolveram construir a tal da torre de Babel Uma torre tão alta que atingiria os céus Querendo mostrar que eram mais poderosos que a divindade Então Deus provoca a multiplicidade das línguas Para que eles não pudessem mais se comunicar E assim foram criadas as várias línguas Segundo o conceito bíblico A lenda de Babel é bastante antiga e conhecida em diversas partes do mundo Para você ter uma ideia Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao México Eles descobriram a existência de uma lenda Semelhante à da torre de Babel Só que tinha outro nome Chamava-se A pirâmide de Cholula E para explicar a diversidade das línguas faladas Em diferentes partes do mundo A lenda dos maias diz Aqui as línguas das tribos mudaram Sua fala ficou diferente Tudo o que ouviram e compreendiam a partir de Tulã Tornou-se diferente Lá esquecemos nossa fala Existe uma lenda chinesa Que não difere muito das conhecidas no ocidente As lendas greco-romanas também descrevem fatos semelhantes Só que foi Mercúrio Quem dividiu em diversos idiomas a língua falada Hoje existem mais de 2.800 línguas faladas E cerca de 8.000 dialetos conhecidos Curiosamente Em todo o mundo as palavras e os nomes adquiriram com o passar do tempo Conotações além das originais De modo geral Os povos antigos acreditavam que Ao serem pronunciadas de maneira especial As palavras tinham poderes sobrenaturais Por isso, como as doenças eram atribuídas a seres de outras dimensões O sacerdote encarregado de curar um paciente Procurava em primeiro lugar Descobrir o nome do demônio responsável pelo mal Então invocava-o nominalmente e o dominava Mas havia uma recomendação A invocação teria que ser feita enfaticamente Pois só assim teria um efeito semelhante ao de um ato físico Na Babilônia, certos nomes eram considerados santos Por isso, os sacerdotes amarravam os demônios cantando-os Dizem os estudiosos Que foi este ato mágico Que deu o nome à arte de encantar Os gregos transferiam doenças aos corvos Dizendo Vá para os corvos No conceito de alguns povos A palavra falada era tão poderosa Que se acreditava que Uma praga proferida verbalmente Se consolidava em matéria física E não poderia ser destruída Até o desejo em questão ser concretizado Todavia, depois que isto acontecesse A praga poderia ser contrabalançada por palavras boas E até por um pensamento forte Os hebreus, os cananeus E alguns povos semitas Acreditavam que Quando pronunciada em voz alta A praga tinha poderes idênticos Aos de certas fórmulas mágicas Que, expressas verbalmente Liberavam forças sobrenaturais Na opinião desses povos Tanto as pragas como as bênçãos Eram indestrutíveis Eu quis passar isso para você Para você compreender bem Que a crença na força das palavras É uma coisa muito antiga Os antigos conseguiram construir Um universo muito interessante Fizeram coisas que somos Absolutamente incapazes de fazer Mesmo hoje com toda a nossa tecnologia Uma pirâmide como aquelas do Egito Por exemplo Havia Na base do seu conhecimento Princípios sagrados Que eram tidos como princípios herméticos E é exatamente aí Que está também baseado esse estudo Os sábios sempre souberam Da força e do poder das palavras Existe uma história famosa De um mosteiro que existia Próximo a uma grande cidade Ali Muitos aprendizes eram levados Por seus pais Para se tornarem monjos Mais tarde Eles eram entregues Aos homens santos Que cuidavam da sua criação E educação Um dia Um jovem aprendiz Procura o seu mestre E diz Mestre, mestre Fiz uma coisa Muito ruim Que você fez meu filho Disse uma coisa Que me arrependi muito Como faço Para corrigir agora Ah, muito fácil Muito fácil Vem amanhã Até minha presença E traga três sacos Bem grandes De penas Três sacos de penas Isso Três sacos de penas E ele vai No dia seguinte Se aproxima Trazendo três sacos de penas E diz Pronto, mestre Aqui estão os sacos Estou livre Não Você não está livre Você agora deve pegar Estes sacos Ir até a cidade E depositar Uma pena Diante de cada porta E de cada janela Que encontraram Ele pega os três sacos E vai em direção Da cidade Três dias depois Ele volta Cansado Estrenuado E diz Pronto, mestre Agora sim Estou livre Deixei todas as penas Ah, não Falta ainda um detalhe Agora você deve Voltar à cidade E fazer o mesmo Caminho que você fez Quando distribuía As penas Só que agora Recolhendo-as E ele vai E três dias depois Ele volta Desolado Mestre, mestre Não encontrei Nenhuma das penas Uma grande ventania Soprou Levou todas Não encontrei Nenhuma E o mestre Diz Pequeno Gafanhoto Assim São as palavras Uma vez Ditas Nunca mais Retornam Portanto Existe um cuidado Muito sério Que tem que se tomar Com as palavras O que sai Da nossa boca E um dia Mestre Jesus Chega cansado Em casa De Lázaro E sempre que ele Chegava com seus Convidados Eram colocados Mesas Fardas E ele naquele dia Estava extremamente Faminto Sentou-se a mesa Estendeu a mão Apanhou um punhado De azeitonas E começou a comê-las Quando alguém disse Mas senhor O mestre não vai Lavar a mão Antes de começar Sua refeição Ele parou de comer Olhou sério Em direção Daquele homem E disse Você se preocupa muito Com as coisas Que entram Pela sua boca Deveria se preocupar Mais com as coisas Que saem Da sua boca Porque as coisas Que saem De nossa boca São como setas Soltas ao vento Setas de fogo Que vão atingir O seu alvo E uma vez soltas Você não as recolhe mais E elas podem levar Consigo bênçãos Mas podem levar Consigo maldições Podem levar Vida Podem levar glória Mas podem levar Morte E todo arqueiro É responsável Pelas flechas Que lança Cada flecha É uma semente E cada semente Um dia brotará E é este o fruto Que naquela ocasião Iremos comer O grande Lourenço Prado Tem uma passagem Que lhe diz Se conhecêsseis Se conhecêsseis O poder De vossas palavras Teríeis Grande cuidado Nas vossas escritas E conversas Bastar-vos-á Observar-lhes A reação De vossas palavras Para verificar-lhes Que elas Não voltam vazias Por meio Escreve Escreve Ou fala Alguma coisa Começa A atraí-la Para si Cada palavra Que expressais Exerce uma ação Na vossa vida Pessoal A qual Será A vosso favor Ou contra vós Conforme a ideia Expressa Pela palavra Com efeito Cada palavra Que emitirdes Da forma Que for É uma expressão A qual Produz Uma tendência Particular Em determinada Parte De vossa Entidade Essa tendência Pode manifestar-se Em vossa mente Em vosso corpo Na vida Química Deste último No plano Dos desejos No caráter Em qualquer De vossas Faculdades Vindo em seguida A produzir Os seus Efeitos Materiais Lourenço Prado É autor Daquele livro Famoso Que todo mundo Tem que ler Todo mundo Tem que ter A sua cabeceira Alegria Em triunfo Um experte Na área Do pensamento Principalmente Da produção Do pensamento A grande alavanca São as palavras Mamãe dizia assim Quando falava Alguma coisa Cuidado Pode passar Um anjo E dizer amém Mamãe Não teve Grande instrução No tempo dela As mulheres Não tinham Tantas oportunidades Quanto os homens Estudarem Os pais achavam Que aquilo tudo Era bobagem Porém mamãe Mamãe era uma sábia Porque eu ouvi Muitos anos depois A mesma história Da boca De um grande mago Quando ele disse Cuidado com aquilo Que você fala E propõe Porque pode Ter uma entidade astral Que diz Eu topo Aquela história Dou minha alma Por isso Um braço Por aquilo A minha vida E alguém Do outro lado Da porta Diz Eu aceito A troca E o negócio Foi feito E sua alma Foi perdida No sentido Literal Da palavra Ser dono Da própria alma É fundamental Para o ser humano Ele pode estar Aprisionado Numa jaula Como um animal Mas se ele tem A alma livre Ele está solto Porém Ele pode ter A liberdade De vagar pelo mundo Mas se tem A sua alma presa Ele é um triste Prisioneiro da vida Legenda por Sônia Ruberti